De volta agora com o RCN Esporte, trazendo a informação do mundo esportivo, ontem teve rodado o Campeonato Brasileiro, a 29ª rodada, e ele, 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 é mais líder do que nunca, venceu de virada o Botafogo. Mesmo o Palmeiras tendo saído atrás no placar mais uma vez, a equipe demonstrou frieza e muito controle e não tardou ao controlar o jogo e saltar à frente no placar. O Botafogo abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de Tiquinho de fora da área. O Palmeiras empatou pouco tempo depois, aos 26, com o Scarpa cobrando o pênalti. Aos 36, foi a vez de Mike balançar a rede, após boa jogada de piquirez pela esquerda. Na segunda etapa, Dudu ampliou, aos 14, após cruzamento de Rony. O Palmeiras fez um jogo seguro e com muita variedade ofensiva. Mesmo após a expulsão de Zé Rafael, o time soube administrar o jogo. O Palmeiras fez o que se espera de um time que disputa o título, mesmo fora de casa, impôs seu jogo e conseguiu vencer de virada o Botafogo. E agora vamos ouvir ele, que está de volta, depois de cumprir suspensão. Abel falou na coletiva. O que eu senti foi o contrário. Nós entramos muito bem no jogo e foi o Jé Finho que começou a fazer uma marcação apertada no rocha para nos deixar criar como estávamos a criar no lado direito e no lado esquerdo. Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Eu disse isso, acho que ainda na última entrevista, quando lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual. Se o nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito a jogo da nossa parte. Entramos muito fortes, podemos ter feito o golo, sofremos na primeira remata que o nosso adversário faz. Posso estar a enganar. A nossa equipa mantou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada, com processos muito bem definidos e muito forte no ataque. Uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos, quer na bola parada, quer nas transições, quer na forma de atacar, e até ao 3-1, pena a forma como chegámos ao 3-1, muito bem. O jogo podia entrar noutros registros, mas com a expulsão do Zay ficou um bocadinho mais difícil. E nós, os jogadores, eles sabem, eles neste momento já não precisam de treinador. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.